Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar da história do fundador da Ferrari, Enzo Ferrari. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, mais comumente conhecido como Enzo Ferrari, é uma figura emblemática, icônica e até certo ponto lendária, já que alguns fatos de sua vida nunca foram provados de fato. Nascido em Modena, no então reino da Itália, Enzo Ferrari se tornaria uma das figuras mais proeminentes no cenário automotivo mundial e uma das personalidades mais polêmicas da Itália. Fundador da escuderia Ferrari Enzo converter os carros de corrida em veículos de rua e assim surgiu a Ferrari Spa, uma marca idolatrada em todo o mundo e que imortalizou o famoso cavalino rampante. Enzo Ferrari, o início de vida e carreira. Caçula de dois irmãos, Enzo Ferrari nasceu em 18 de fevereiro de 1898, mas comentou à parteira que fora em 24 de fevereiro, ainda que o pai, Alfredo Ferrari, o tenha registrado em 20 de fevereiro. Seja como for, Enzo tinha como irmão mais velho Alfredo Ferrari Jr., que seria imortalizado por seu apelido Dino, que viraria uma submarca da Ferrari Spa no futuro. Infelizmente, os dois Alfredos não viriam o sucesso do menino de Modena, que aos 10 anos viu a vitória de Felicina Zaro, no circuito de Bolonha, em 1908. Esse evento marcaria a vida de Enzo para sempre, inspirando-o a se tornar um piloto de corridas, mas antes serviu no exército italiano durante a Primeira Guerra Mundial, quando perdeu pai e irmão para a gripe, a mesma que o afetou, tirando-o do conflito. Ainda criança, na casa da família, Enzo foi apresentado ao ofício da mecânica com a fabricação de peças metálicas, negócio de seu país. Após a guerra e a falência do negócio doméstico, Ferrari partiu para a indústria automobilística. Tentou a Fiat, mas não deu certo, indo parar na CMN de Milão. Na fabricante de carros milanesa, Enzo Ferrari pilotou pela primeira vez e chegou a participar da icônica Taga Florio, uma das corridas de resistência em estradas mais famosas do mundo. Numa época em que os pilotos se tornavam heróis, imortalizando seus nomes, Ferrari começou a trilhar seu caminho com a Alfa Romeo, competindo durante os anos 20 e início dos anos 30, quando nasce Alfredo Ferrari, seu filho Dino. Vivendo nos tempos em que os ases do volante viviam pouco, Enzo se aposentou das pistas e passou a gerir a divisão de competição da Alfa Romeo com a sua própria equipe, que existe até os dias atuais, sendo mais conhecida como Scuderia Ferrari. Enzo Ferrari, Scuderia Ferrari. Fundada em 1929, a Scuderia Ferrari logrou êxito com a Alfa Romeo, vencendo 11 de 41 grandes prêmios e já ostentando o Cavalino Rampante, que era o amuleto do colar de Enzo, recebido da mãe do conde Francesco Baraka, as da avião de combate na Primeira Guerra. A morte de Baraka no conflito, inspirou Enzo a imortalizar o colar com o escudo de armas do conde, dado pela mãe do aviador, usando o cavalo do escudo de armas num fundo amarelo com as letras DS e TF, referentes à Scuderia Ferrari. Assim como Ferdinand Porsche nunca usou seu nome como marca nos anos 30, Enzo Ferrari viu o Cavalino Rampante apenas na Alfa Romeo durante igual período, sendo 4 anos da década de 30 como marca independente, mas retornando como Alfa Corse. Na Segunda Guerra, Ferrari foi obrigado a produzir peças para a máquina militar italiana e a fábrica de Modena foi bombardeada pelos aliados, assim como ocorreu com Porsche na Alemanha. Então, em 1947, mesmo com a Scuderia Ferrari voltando a competir no pós-guerra, Enzo decidiu converter seus carros de corrida em automóveis de passeio, caminho seguido por Porsche na mesma época, surgindo assim a Ferrari Spa, mas em Maranello. Enzo Ferrari, Ferrari Spa. Nos anos 40 e 50, vencer nas pistas de corrida significava mais que glória e dinheiro, representava a oportunidade de vender carros de passeio com alto valor, e isso Enzo Ferrari fez muito bem. Quase como que convidando os clientes, pessoas ricas essencialmente, a se sentirem pilotos também, Enzo Ferrari vendeu seus primeiros carros apoiados em vitórias como em Le Mansi na Fórmula 1. Seu primeiro carro foi a Ferrari 125 Sport de 1947, seguida da Ferrari 250, um gran turismo elegante, cuja série 250 seria emblemática em diversos aspectos. Da 166 até a 250, Enzo Ferrari vendeu bem seus carros nos anos 50 e 60, evitando a compra da marca de carros pela Ford e protagonizando na pista de Le Mansi, um dos maiores duelos, quando a SF enfrentou os GT40 americanos. Contudo, os custos e as dívidas concorridas, forçaram Enzo a ampliar a participação da Fiat, que desde 1942 tinha 10% das ações da Ferrari, que assim passou a ter 50% de seu capital com o fabricante de Turim, em 1969. Como a Fiat concordou com a mais importante cláusula de Enzo, que era ser independente nas atividades da escuderia Ferrari e no desenvolvimento dos carros, a marca de Turim seguiu uma longa relação com a Ferrari Spa. Enzo ainda viu bólidos como a Ferrari F40 e nas pistas, viu a Ayrton Senna como um desafeto, ainda que após sua morte, a escuderia tenha tentado contratar o tricampeão em diversas vezes e quase conseguiu. Enzo Ferrari, polêmicas. Enzo Ferrari já era bastante polêmico quando recusou a venda da marca de carros de passeio para a Ford, que buscava ter as competições como boa imagem de seus carros, mas isso não ocorreu. Queria independência, mas a Ford não daria, então xingou os dirigentes da montadora americana. Enzo Ferrari já era bastante polêmico quando recusou a venda da marca de carros de passeio para a Ford, que buscava ter as competições como boa imagem de seus carros, mas isso não ocorreu. Queria independência, mas a Ford não daria, então xingou os dirigentes da montadora americana. Enzo acreditava que seus carros eram os melhores do mundo e não aceitava opinião diferente, gerando assim um conflito que rendeu a criação de um de seus maiores rivais, a Lamborghini. Ferruxil Lamborghini era um fabricante de tratores e dono de vários carros da Ferrari, porém, se aborreceu com a qualidade dos carros e a embreagem, buscando assim resolver a questão com uma sugestão a Enzo. O chefe da Ferrari se recusou a recebê-lo, alegando que um construtor de tratores não entendia de carros, o que fez com que Ferruxil fundasse pouco tempo depois a Lamborghini como resposta a Ferrari. Em sua época, Enzo viu o surgimento de carros icônicos como as Ferrari Testarossa e Dino, sendo esta em homenagem ao filho, falecido em 1956. Isto havia que lhe causado grande dor, afetando mais sua esposa, gerando uma das polêmicas que envolveram a vida de Enzo, com a demissão de pessoas importantes por conta do comportamento da mulher. Enzo Ferrari foi casado duas vezes e teve dois filhos, sendo Piero Ferrari o segundo, hoje acionista da Ferrari Spay e pai de Antonella. Espero que tenham gostado do vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!